Música Diária na Câmara de Vereadores no Hamburgo agora tem regras. Primeiro passo para um sonho antigo na cidade de Canoas. Dia da criança está chegando. Essas e outras informações a partir de agora no Jornal RS. Música Olá, o RS está no ar. Aberta das 10 às 21 horas a Feira Loucura por Sapato nos pavilhões da FENAC. Além de calçados e bolsas, também várias atrações nos estandes. Confira. O movimento da Feira da Loucura por Sapatos continua nos pavilhões da FENAC. A feira já é uma tradição da cidade de Novo Hamburgo. A cada ano são duas edições do evento, uma de inverno e a outra de verão. Contando com variedades de marcas, produtos e estandes, a feira já é referência no segmento. A Feira da Loucura por Sapatos iniciou no dia 2 de outubro e vai até o próximo domingo, dia 12. E funciona das 10 da manhã às 9 da noite. Os ingressos custam R$ 5,00. Ruvana, o que tu está achando da Feira da Loucura por Sapatos aqui na FENAC? Tem bastante diversidade, bastante modelo e os preços este ano estão bem bons. Está valendo a pena. Dia da Criança está chegando. O principal presente para a glizada leopoldense continua sendo o brinquedo. O dia da criança se aproxima e a procura por presentes já aumentou. Dos mais simples aos mais avançados, os brinquedos continuam sendo os presentes mais procurados. Nos indica um presente bacana, simples, não tão caro. Um brinquedo bacana, para menino eu indico o Lego, porque é um brinquedo bem antigo, que todo mundo gosta de brincar, montar. E tem vários modelos diferentes para a criança poder se distrair brincando e montando. Dos mais avançados e mais modernos? O Furby, que dá tanto para menino quanto para menina. Que é um brinquedo onde eles podem cuidar, eles podem brincar como se fosse um bichinho de estimação. A gente está vendendo super bem. O mês de outubro é um momento que nos faz lembrar de uma época que não volta mais. A infância. Delmora Júnior, para a TV São Léo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo agora tem regras próprias para a concessão de diárias aos vereadores. A gente está vendendo super bem. Projeto da Câmara de Vereadores de Canoas aprovou um projeto de lei que institui agora um curso gratuito para o banho e tosa. A Câmara de Vereadores de Canoas aprovou um projeto de lei de autoria da vereadora Angela Caliche do Partido Progressista que institui o curso gratuito de banho e tosa de animais para a comunidade da cidade. Caso seja sancionado pelo prefeito, o espaço banho e tosa será voltado para a higiene e os cuidados com os animais abrigados no canil municipal, ao mesmo tempo em que promoverá a inclusão social dos participantes. Um dos pontos apresentados pela autora é deixar os cães em boas condições físicas e higiênicas para que eles sejam adotados e melhorem sua qualidade de vida. O PL 33 barra 2014 estabelece que o curso tenha como princípio o bem-estar animal, bem como a habilitação dos alunos para exercer a função. Na escadaria da Silveira Martins e a histórica Casa Fischer que prestigia a revitalização na cidade de Novo Hamburgo. O PL25, o treino de индiferação dos alunos para exercer os projetos de prédio dos alunos para a carreira de Então você pode andar com esse aqui e o que é o Paulo? A palavra é muito bem do que o país e o Paulo. E o Paulo? O Paulo é muito bom, com as cachorras, para a entrada de camping. E o Paulo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.